Porque é muito tempo sem gravar vídeo, eu vou gravar o meu vídeo aqui Porque eu acabei de botar o vídeo Tipo, acabei mesmo com o aviso Com os avisos E já tem que ser ativista de ações Gente Cês me amam, eu amo vocês A gente ainda tá um crise Porém, eu perdi acho que dois Porque eu primeiro tava em Dois mil Aí depois dois mil Mas não tem problema, gente Porque a gente vai crescer de novo Porque vocês me amam e eu amo vocês Nós todos aqui Somos uma família Porque eu amo vocês Pequenas crianças grandes de atuais Da África, do Sul, São Paulo E até Jorte e surra deve ter também Então Eu espero que vocês se divirtam Com os meus vídeos Porque dessa vez acho que eu fico pra valer Porque eu não tô preocupada Eu só vou estar mais ocupada Sabe com o que? Atividade, né? Atividade a gente já sabe Que eu não tava ocupada Eu também tô Mas é diferente Não tá diferente pra mim Então Gostei Dá um like E abenço Jesus abençoe vocês Que eu amo vocês demais Ai, quando eu for pra cima da minha irmã Eu vou mostrar pra vocês Como que tá lá Ai, o arroba dela tá aqui No último vídeo do aviso também Tem o arroba dela No meu histórico Eu acho que tem o arroba dela também E nesse aqui tem o arroba Aí você segue lá Que você vê como que tá aí, gente Porque ela só se tudo reforma Pra clicar aqui embaixo No arroba dela Só que ele me fez Que é a descrição Que é baixo Inclusive, ela é muito legal, gente Porém, parece que ela não é minha irmã Mas é minha irmã, gente Ela só é de outro pai Ela e meu irmão E eu sou de outro pai também Entenderam? Aí eu só nasço assim Eu vou gravar um vídeo depois Mostrando o olho do meu avô E do meu tio E minha tia também Tia Rosa Também tem o olho azul É loira aí Assim, assim Assim, assim Tô assim Ai, eu amo vocês Estou muito, muito, muito feliz Muito feliz Porque eu consegui voltar Então eu vou Fiquem ligadinhos Com tudo que eu faço Amo vocês Do fundo do meu coração Tchau Beijo